E no Abrindo Jogo desta semana, vamos receber o ex-jogador e hoje auxiliar técnico do time feminino do Minas, Anderson. Confira um trecho da nossa entrevista. E ele me disse, pô, desgoleiro negro no Cruzeiro, no Vinga. Ele me falou isso umas três vezes, aí eu chutei, eu chutei o mal. Programa Abrindo Jogo, quinta, às oito da noite. Reapresentação no domingo, uma da tarde. Oferecimento Minas Veículos, o seminovo que mais parece novo em BH. Telefone 3481 2323.